E já estamos em Pomerode, gente O celular que não quer me confirmar Mas a gente já tá sim É porque o portal ficava na frente do Comprão Estamos chegando no portal dela Aham, celular desgramado Ia passar o portal e não ia filmar pra vocês, tá vendo? Que muito provavelmente ele tá jogando lá pra outra entrada É? Que? Ou não? Não O portal é ali, ó Olha lá ele Então Celularzinho nojento, ele não ia me avisar, gente Acho que ele tá jogando lá pro outro portal Mas o volume não tá muito baixo, né? Cai aí, gente Olha que linda Viemos matar saudades Viemos, gente Porto do Migrant Chegamos Pomerode Muito linda Meu Deus Eu amo isso aqui Estou na temperatura dos domingos É As casinhas de chai mel, gente Que coisa mais linda A rota de chai mel era aquela rua de costamento ali, ó Pra nós ver A gente não viu aquele dia Eu vou fechar porque eu acho que aqui a gente já tá no caminho da roça Que a gente já sabe onde a gente tá Vamos fechar a roça em chai mel, cara Vamos fechar a roça em chai mel, cara Vamos? Vamos Vamos passar pra lá no galho, hein? Você lembra? Ah, lembra A cidade mais alemã Do Brasil Aqui tem que andar 50 por hora, gente A gente Mãe Mas A gente Pô, de calçamento, vocês devem estar quase se vomitando aí Falta o gimbal, né vida? É Agora dá bom o gimbal nessa hora O gimbal é um estabilizador de imagem, gente Aí a intenção é que não... A aquisição dele aí É Vamos misar um pouco no resto e comprar um ver Só que assim, gente, eu tô entre um gimbal Pra vocês não ficarem tremendo E um pilo pro meu colchão Porque aqui não é o colchão, é um piso Coisinha dura É, aquela morra Ui, cai Caiu um espelho, gente Joga atrás do banco Imagina aí que ia cai Tá trepidando muito Não, ele não aguenta a vibração Aqui é a casa de Oideu Nossa primeira Olha que linda Aqui é aquele lugar que o cara parou pra ir restaurando Sim Você quer parar ali e filmar alguma coisa? Então que sabe, pode ser Não, o cara vai parando devagarzinho Sim Anderson Passando pela mecânica que ele queria tanto conhecer A WMS, gente O Indavírus que mostra bastante eles Indavírus Agora a gente sabe onde que é quando quiser vir pra visitar O Indavírus, gente, pra quem não conhece É um Um canal aí de Indaial, né Que tem o Lauro e o Gustavo Aqui no YouTube Eles tem Instagram, Facebook também E aí eles fazem O conteúdo deles é sobre aqui em Santa Catarina Eles são de Indaial Mas mostram sempre Pomerode, Plumenau Eles vão longe Eles vão longe Olha que nesse fim de semana Acho que eles estavam gravando um vídeo lá em Criciúma É bem legal E eles mostram bastante ali a WMS Que é uma mecânica E Anderson, vocês sabem, né Que ele ama carro, então Vamos fazer um show hoje A banda dele ali O ônibus tá ali parado É Olha aí Fraca Cara, que coisa linda Quanto que não vale isso, né A relíquia dessa aí Então Que cenário mais perfeito, gente Sério É uma paz, né Bala na chanete com o Tini O cheirinho do gado Sim Sim Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É porque o pessoal vem tudo ao que vai conhecer o lugar. Tem muita vida na internet. Entendeu? Olha lá no galho Tá ai gente, a fábrica de chocolate... É, tá escondido A fábrica de chocolate no galho Batesa taruco Ai, é esse Anders Nossa, olha aquilo ali E a paisagem atrás Meu Deus Aqui por cima, acho que ficou aquela agulha Tem um negócio de hospedagem escrito ali Ah, daquele canal que a gente assiste É, eu acho que fica naquela nota da truta aqui Achei engraçado Que como aqui O nome dessa rua é Rota em Chaimel A maioria dos Comércios tem esse nome Tipo aqui ali, Rota da Truta Rota Pomerang Enfim... Várias... Eles colocam o nomezinho Tudo com Rota Bem que eles falaram que a Rota em Chaimel tem pouca Caso em Chaimel É bem longe uma da outra É, bem longe Aliás, a gente fica filmando e daqui a pouco demora Daqui a pouco para filmar aparece uma Daqui a pouco para filmar aparece outra Verdade Quando a gente para de filmar é que acontece as coisas Olha, que nem aqui tem Tem outra E o povo lá sentado e eu filmando Tô, tô Assustado Tadinho Assustado O casão, casão Aqui é a Sociedade Ah, tá Sociedade 15 de Nova Índia Lando da Mecânica Lá é o Alberto Alberto Tem uma creche aqui, ó As foquinhas, as foquinhas Ela ia gostar de vinho, ó Aí que ela ia ver Bichinho tudo Tem que dar vontade, ó Parece que essa rua Ela vai terminar numa estrada de chão, né mano? É, estrada de chão Chegou na estrada de chão com as boas casas Aí é do caso normal dela, não tem mais de cheiro Ah Uma casa aqui Arradinho É Mais uma lá em cima Lá em cima Vixe Tô chegando no final Agora é a última casa ali, ó Ó É Então Ó Que lindo É Vai pra cá você não mostra mais nada Vou ficar só que eles olham Eles olham a placa, no caso de longe já Você já sabe, é ó, turista Uhum Estou turistando aqui Ó, o celular tremendo Já são dez e trinta e três, gente A gente vai pra dentro, já acabou já? Uhum Vai virar o carro aqui já Fazer o que? É fábrica de alguma coisa aqui Uhum Tourão, tourão Puta Mas tem foto não dá pra não tá nem entrando, tu faz aqui, cara Anderson Respeita os teus colegas de trabalho Tá digitando com o meu monte agora, vagabundo Olha ali, gente, me olhando Olha que metido, vê se eu posso com isso Ergueu até a cabecinha sem vergonha, ai O touro virou a outra face pra nós E... Anderson Tá uma face bem grande Respeito, ô garoto Gente, ó, acabamos de parar aqui pra ver essa casa em chá e mel E ela tá vazia Não tem ninguém morando, ninguém usando Ela tá vazia, vazia, vazia De alguém deve ser, né? A mulher andando de bicicleta, ó Vamos dar um tour aqui por... Em volta dela Não vou invadir, só vou olhar, é lógico, né? Não sou de fazer isso Olha aqui as florzinhas amarelas, que linda A hora que eu ver que os mosquitos atacaram, a gente corre A borboleta é a coisa mais linda, gente Olha a casinha em chá e mel Vamos ver aqui Deixa eu mostrar pra vocês Ih, vem aqui, borboleta Ai, ui, me atacaram Fofas Olha que linda, de perto Essa aqui seria a... Casa Zumac Tipologia bastante diferenciada com dois volumes Um comercial e o outro residencial Que se fundem Abrigavam o antigo comércio Hout 2001 O anexo dos fundos que eram em madeira Foi substituído por alvenaria Hummm Ó, eles estão em novo endereço Salão Bels, Rua Texto Alto Número 3279 Ah, mas pra que abandonar essa, gente? Uma casa que tem tanto a oferecer Olha lá embaixo Será que deve ver alguma coisa daqui? Hummm Que isso, Anderson? É um bezerro Bezerro? Fazendo esse barulho alto? Sim Acho que não dá pra ver nada de lá, né? Meu Deus do céu Ó, tudo vazio lá dentro tem grade Oi Eu li Acabei de ler A plaquinha Gente, eu não sei porquê, mas A minha casa dos sonhos, assim, quando eu era criança Tinha uma cerquinha dessa A casa dos alemãs Sabia que é feita assim, em cima desse negócio, assim, ó, né? De bloco assim Ela era oca? É pra fora que é Tô trancado, né? Ah, tô trancado Mas não tão mais morando aqui, ó Não, tá vazio, vazio, vazio Tá vendo a estrutura de luz e jogada? É bom trocar direitos, tá vendo? A ponta paca, ó Quer plantação de milho? Aqui, ó Aqui, ó A plantaçãozinha de milho Aqui, ó Eu acho incrível que o Anderson mete a cara mesmo A vaca segue me assustando aqui, gente Ó lá dentro Pode ter espaldão na frente, é Olha o tamanho do solenho Vem cá ligando aqui dentro Ai, pera aí Pera aí, já vou Ô gente, queria só que vocês prestassem atenção num detalhe Pra quem não sabe o que é uma casa em Chaimel, gente Essas casas aqui, elas eram mais práticas pros colonos Que já eram da Alemanha aqui pro Brasil, né? Pra eles se mudar mais fácil Tipo assim, ó, eles vinham Se... Como é que fala? Se estabilizavam num sítio Vamos dizer assim, né? Só que aí, digamos que a terra desse sítio não conseguia produzir É... As plantações, enfim Aí eles tinham que se mudar pra outras terras, entendeu? E aí eles levavam a casa junto Aí, no caso, ó A casa é essa armação de madeira E eles só completavam com os tijolinhos, entendeu? E essa casa aqui Tipo, essas casas em Chaimel Elas são tipo um quebra-cabeça, entendeu? E... Pra eles se acharem e conseguirem montar depois Eles marcavam elas com... A faca tá nervosa Mas eles se... Marcavam com números romanos pra poder se achar depois, entendeu? E aí os números, ó Tem aqui embaixo Tá vendo? Aqui tem o V3I Ela quer, né? Ela quer, né? Tá doidinha pra aparecer aqui Ó, tipo aqui é o número... Sei lá que número é esse Deve ser um, acho Não... Mas já esqueci Cadê a aranha que o Anderson falou? Misericórdia Olha! Gente! Olha isso! E a vaca que tá fazendo barulho tá vindo de lá, gente Deve tá ali dentro Ó, tem uma correndo lá em cima Ah, é, pode ser isso então E aqui atrás não tem nada Aqui é a chiqueira de coco pra gente É, aqui é chiqueira, né? Aqui é um chiqueirinho Ali é um ranch Aqui é uma garagem Aqui é uma garagem Tinha churrasqueira E essa é atrás da casa Mas é isso Já olhamos Agora vamos pra outro lugar Oi! Vamos! Ele vai lá ver o rio, gente Eu aposto Tá passando um... tipo um córrego aqui Dá dó de ver uma casa mal aproveitada Porque ela é tão bonita Meu Deus A vaca tá continuando nervosa E ela sai assustando Os caras tem um microfone na boca Projeto de recuperação diária Degradado Vamos ver Areia? Areia? Vamos lá então, gente As sombras que tem aqui ó Olha a sombra que tem aqui ó Que lindo! E as sombras que tem aqui ó Pra dar um aboinho Olha, gente É, tem areia mesmo Que linda Vamos sair corrido, gente Olha aí a chuva Corrido, corrido, corrido Olha Mas é isso Agora vamos ver o próximo Próxima casinha Próxima parada Tomara que a chuva dê uma seguradinha Pode descer, filmar, só sim a chuva Nós devíamos ter comprado aquelas capas, sabia? É Bota aquela capinha Mesmo chovendo consegue descer Olha onde a gente veio parar Sim, na fábrica de chocolate da Nugale Eu já tenho um vídeo Já tenho um vídeo aqui no canal Tour pela fábrica de chocolate Nugale, que é um Um dos chocolates mais famosos E não vou falar caro É caro, né Daqui do Brasil e tal Uma marca muito renomada Ganha bastante prêmio aí por ano e tal E eles tem o famoso Tour no Gale Que é um tour que você paga 50 reais Pra conhecer a fábrica por dentro e tal Dia de semana você consegue ver o pessoal trabalhando Tá começando a chamar Não sei porquê Tem de 5 centavos Ele quer jogar as moedas no pocinho 5 centavos Meu Deus, acho que vem engrossando Ó, aqui em cima, gente É uma composteira Muito provavelmente eles pegam A casca do cacau Tal, as sementes E jogam ali E vão plantando, né Quero mostrar aqui pra vocês Porque aquele dia eu não mostrei direito Aqui deixaram uma janela aberta Ó, tu sobe por aqui então É um morro, né No Galho é um morro, gente Aí tem a fábrica aqui Essa parte aqui, ó Eles colocam até só o ambiente Pessoal chegando ali Pessoal chegando Vamos ver se a gente consegue passar por ali Essa parte aqui é onde estão os cacaus plantados, né Rio de Janeiro veio É Porque É um chocolate mais natural, né Então E como aqui em Santa Catarina não tem cacau Aí eles plantam, né Eles colocam musiquinha de fundo São o ambiente, ó E aqui tu consegue Aqui tu consegue ver os cacausos Oi Ai, que legal Eles tão fantasiados, gente Aqui, gente Uma área Instagramável pra você fazer fotinhos, ó Pessoal fazendo o tour lá dentro Muito top Recomendo quem passar por aqui conhecer Porque vamos fazer uma foto ali da Cacaueira Pessoal descendo tudo trajado de alemão, gente Que fofo Muito fofo Olha aí, gente Olha no galho Que coisa mais linda Sério Olha esse letreiro todo dourado Gente, essa fábrica é muito perfeita E o tour Ela passa por dentro dela toda A gente sai de lá A gente anda naquela casa ali E sai aqui dentro Vamos entrar ali agora Fazer um tour lá dentro Mas eu não vou fazer o tour, gente Eu vou fazer o tour pela loja ali Pra gente comprar um souvenir Provando chocolate de pomerode, gente Dando galho e chocolates Vamos lá Eu acho que é por conta da festa pomerana Aí eles estão tudo caracterizados de alemão Tem álcool gel aqui também Tem ar-condicionado E tá com cheirinho de hospital Olha aí, só pra vocês terem uma noção, gente Esse aqui é um kitzinho, ó De chocolate Vem dois Tá por 26 Olha esse na casinha 42 É, agora botar a barra branca da grande Sim, olha só o preço da barra 66 reais Mas olha o peso Sente o peso da É um chumbo, gente É, 70% Olha, esse aqui também tá 26, ó E vale o preço, não? É o tamanho Sim, vale o preço Vamos levar um branco? Segura aí, vamos levar um branco Aqui tem mais chocolates Aonde, café? Ah, tem de cacau Isso aqui é uma barrinha de caramelo Olha esse, gente, de joelho Perfeito É o mesmo É a mesma coisa É a mesma coisa É 26, é a mesma coisa O mesmo preço Que tem um kit assim lá, né? Daí tá 26, mas eles estão 13 cada um Isso aqui, ó Isso aqui, ó Isso aqui, ó, o leite 19 reais da barra normal Muito linda Meu Deus A gente não jogou fora a caixinha da nossa primeira barra da Nougat Olha esses aqui, gente Chocolate em goto É 68 reais Tem kits Chocolate mais premiado do mundo Procurando mais alguma coisa, hein? Esse de avelãs Esse de avelãs Avelãs? Eu acho que é um porta-moeda, será? Eu acho que é um porta-moeda Ah Eu acho que é esse aqui Só que é aqui dentro do... Ah, pode ser Pode ser Vamos Tá cheio hoje Sempre tá cheio Aqui sempre cheio Oi Gente, acabamos de sair ali da Nougat Muito maravilhosa Tem uma fila bem grande ali pro pessoal fazer o tour Pessoal de fora Bem legal, gente Meu Deus, maravilhoso Tem pessoas que pagam o preço pra ficar conversando Ai, em vez de aproveitar a fábrica Que eu tava ali batendo papo Podia fazer isso de graça aqui fora Enfim Eu falo no baixo pra não apanhar Mas olha como encheu de carro Não tinha nada aqui, ó Ah, o pessoal vem de Londres Vem de Rio de Janeiro Tudo quanto era o gatavão Olha só A sacola, que chique Meu Deus Verdade, o problema é lindo Vocês estão vendo, né? Que os vídeos provando doce Estão ficando chique, caro Inclusive, vão curtir e comentar pra ajudar Não é só provando É que você tem que levar uma lembrança daqui É E ontem eu prometi Que eu não queria evitar comer doce, gente Mas não adianta Ai, sou uma sem vergonha Mesmo uma safada Olha, gente Não sei mais o que eu faço comigo, não Só essa brincadeira aqui deu Trinta Três É, gente, ó Veio uma barra, então De chocolate branco Que é muito gostoso Esse chocolate é gostoso E veio Uma barra A gente escolheu uma barra, ó De avelãs Eu não sei se não é a mesma Mas nós pegamos aquela vez Não, não é a mesma Ó, com avelãs Só que assim, gente Quem não é acostumado É porque esse aqui Esse aqui Não é um chocolate doce Doce É porque ele é um chocolate puro Ele não é um chocolate misturado com açúcar A gente tá acostumado a comer esses chocolates Como é que fala? Mexidos, né? Tipo, eles colocam bastante açúcar Esse aqui não Esse aqui é chocolate puro Então quem come sente o gosto o quê? Digamos que tu tá comendo pó de café Que é um grão torrado assim puro Amendoim torrado É a mesma coisa, gente Tem um gostinho forte assim Mas é gostoso Enfim Eu curto pra caramba Nossa, gente, muito lindo Gente, olha só onde a gente chegou agora Fizemos mais uma paradinha Ó, aqui tem tipo um celeiro, sabe? Tem uma moça ali tratando os patos, ganso Coisa mais linda Vamos entrar aqui agora Quis errar grão Meu chapéu Ó o tamanho do balanço Essa aqui, gente, ó Visitação interna Produtos típicos Cervejas artesanais Struth House Desde 1895 Depois a gente vai lá do outro lado Tem um restaurante ali no outro lado da rua Ai, que casa mais linda, gente Café direito Bom dia Meu Deus, quantos souvenirs, Anderson Meu Deus, Anderson Olha que lindo Tem esse aí também Tem um monte Tem um monte Aqui tem as cansa... Pode entrar aqui? Tu nem pergunta Gente, que linda Eu tô mais entrando Ela não proibiu? Olha Quartinho antigo, gente As máquinas de costura Aqui os quadros de família Tem um banquinho Olha isso Um berço, a cama Olha o guarda-roupa Hoje em dia a gente compra aqueles baús recaminhé Lá todo estofadão Olha aí os baús de antigamente Tudo madeira Quer um copo Stanley? Que lindo, gente Isso aqui é a toalhinha? Pano de copa Meia e rosa Gostou de alguma coisa? Gostou de alguma coisa? Hã? Sim É? Tem barrilzinho também Eu amei os paninhos de lança As bolachinhas de natal 20 reais o pacotinho Bolachinha artesanal Olha Que coisinha mais perfeita Os panos Os panos Ai, gente É pra tua cidade sem dinheiro Pra tu ver as vontades Parece criança pequena Não pode olhar nada Achei lindo? Ó Desculpa Aqui 44 a velhinha de Pomerújo Tudo muito lindo Saindo da casinha, gente Agora tem um restaurante Lá do outro lado da rua Fiquei com inveja De ela tomando Uma Sprite geladinha ali Queria um Guaraná Uma latinha Tem mais uma loja Lá de souvenir Não dá pra se empolgar muito Porque senão Amei os paninhos de louça rosa ali 20? 20 reais pro casa Mas aí tu já comprou esse aí? Mas aí tu já comprou esse aí? Pois é Ah, mas é que assim A gente ama comprar Lembra assim de geladeira Sei que de Pomerújo A gente já tem um Mas peguei mais um Mas de metal Já não tem muito assim É Vamos ver agora Ó, tem esse restaurante aqui, gente E aí a casa, ó Tá aqui na frente Não sei se tinha mais coisa Pra gente olhar A gente não olhou Lá atrás da casa Mas é que tinha pessoal ali trabalhando Aí eu fiquei meio sem jeito Agora não pode Porque pode machucar e bater no carro e feriu Mas o macho pode é tal Bom dia Bom dia Olha que lindo, amor Eu amei Eu amei Pra esse berloquizinho de você Que loja mais linda Ah, no galho Marcando presença Saímos da loja, gente Agora a gente vai passar na frente Do pavilhão de eventos Onde tá acontecendo a festa pomerana, né E do lado do pavilhão Fica o Wallace Park O parque que a gente quer muito vir Mas não vai ser hoje, né Gente, é quase meio dia Falta uns 7, 6 minutos pra meio dia E... Daqui a pouco a gente vai procurar um lugar pra almoçar Mas a gente só queria ver Opa A gente só queria ver, assim Como é que tá lá a festa, né O parque Numa próxima a gente vem Pra ver o parque, né Conhecer Enfim A gente já tá chegando Pelo que a gente assistindo os vídeos no YouTube É essa rua aqui A gente botou no GPS também Ó, parque de eventos Portal turístico É, é verdade O sol chega a queimar as pernas, gente Tenta o negócio Abre o sinaleiro Olha a ponte Que linda Uma passarela Olha a ponte Tá linda Uma cura de Toma Herode Tudo rosa É E... Demócrata Olha o restaurante Que lindo Olha esse parque aí, onde é que está Aqui o restaurante é mais barato que tu bota Olha esse parque, gente Neve o ano inteiro Próxima vez a gente vem Vamos só ver se tem caráter aí Diz que é bem do lado Olha o tanto de carro, gente Olha, até aqui é a festa É pago, né? Tu esqueceu? Olha que lindo, gente, o pavilhão de frente Vamos ver se está sendo cobrado a entrada Acho que está, né? Uhum Agora a gente vai saber quem é já Pelo que eu vi, eu acho que só quem não paga é quem é morador daqui de Pomerode Quem é daqui não paga Mas se eu não me engano, acho que está uns 15, 25 reais 20 reais o carro a entrada E fora o estacionamento, entendeu? Tem os dias que é de graça a entrada Acho que é dia de semana, sabe? É, tem os dias que é de graça a entrada É, dá mais uma hora ainda, entendeu? Dá uma hora e meia É, quase duas Olha esse parque, gente Que coisa mais linda Pessoal atravessando Ah, aqui é 15 reais o estacionamento Ah, aqui é barato, tá vendo a fim do parque? Falaram que é o lugar mais barato Mas tá fechado É o lugar mais barato Rapaz que o fechado está aberto não Não é? Fica o mesmo, não é? Não sei, não tem carro nenhum ali Tá, agora como é que nós vamos para o centro agora? Então Voltamos, tinha para cá a hora dizendo centro É isso a questão Gente A gente está aqui agora no centro de Pomerode, né? Olha lá os trencinhos Tudo paradinho Pensa num sol quente Agora eu estou pondo a toalha Não é nem para tirar a sombra das janelas, gente É para não queimar minhas pernas mesmo, sabe? Porque está muito quente E... A gente queria almoçar nessa lanchonete aqui, ó Que é a Fritz Burger Beer, né? Queria... Eu quero muito vir aqui Só que... Aqui é lanche, né? E tipo, a gente está sem comer o dia inteiro 50 metros Na lotatória Continua em frente e mantém a sinal Qualquer uma coelha E a gente quer comida Aí a gente pegou a indicação de um posto ali que faz... Comidinha, tá? Almoço Eu vi um pessoal saindo de lá com marmita E a gente vai parar lá agora Né? Aqui, gente, entrada para o zoo 500 metros Parque de dinossauros Tem... Uma charretezinha muito linda Gente, mas assim, ó... Lugar para comer... É o que mais tem É o que mais tem, tá? Tu pode escolher assim, de olho fechado, a dedo Aqui é a outra entrada para o zoo Com o zoo Aquela que a gente entrou, né? É... É melhor aqui porque tem estacionamento ali Isso É que a gente veio de lá para cá na verdade, né? A gente veio para o Jaraguá Olha aqui, gente, o museu Ai, ai, nunca vai me perdoar que o meu computador faleceu com o vídeo do museu Se deu para vir outra hora e filmar, tá menado Para quem é novo aqui no canal, gente, em junho a gente veio pela primeira vez Em junho de 2023 a gente veio pela primeira vez aqui em Pomerode E aí naquele dia a gente tirou para conhecer vários pontos turísticos famosos aqui de Pomerode Não visitamos nem, tipo, 20% Mas... É... A gente visitou algumas coisas bem legais Que nem o tour de chocolate ali na fábrica de chocolate da Nugale O zoológico de Pomerode Eu fiz dois vídeos no zoológico de tão grande que ele é E... A gente filmou conhecendo os portais e tal E eu gravei o tour ali pelo museu de automóveis, né? Que é um museu muito famoso e tal Só que aí, tipo, no dia, para não carregar muito o meu telefone Eu fui jogando os vídeos para o meu computador E aí meu computador... No dia seguinte, quando eu fui pegar os vídeos de volta Meu computador estragou E não tinha mais conserto E aí ele estragou com o vídeo do... Do tour ali do museu E com o vídeo do aniversário da minha sobrinha, da Natália Aí eu perdi dois vídeos muito importantes para mim Assim, muito especiais para mim Por conta do meu computador E eu já tinha excluído do telefone Nossa, mas na época eu fiz de tudo, gente De tudo E não consegui recuperar Perdi perdido Mas, ó, hoje está bem movimentado E um só rachando Um só para cada um, como dizem Aí vamos lá procurar esse... É um posto de gasolina que tem um restaurante do lado Aí eu mostro para vocês depois E se for bom mesmo Eu recomendo aqui para vocês Na verdade, o palmeiro de todo eu recomendo, né? Porque eu amo aqui Mas vamos lá procurar Gente, chegamos aqui no restaurante Já estacionamos o carro E a gente vai ver se tem um banheirinho legal ali E eu acho que a gente vai tocar para as curras Os irmãos do Anderson falaram que estão fazendo almoço agora Como é que é o nome aqui do posto? Texto Rega Postoagem Mas embaixo está escrito Posto Texto Rega Aí o restaurante é esse aqui, ó O Ram Nossa, que cheiro Ih, chapéu Que cheirinho Gente, é o seguinte É... Decidimos ir para as curras Porque está ficando tarde Qualquer coisa a gente almoça por lá O céu começou a fechar de novo Acho que vai chover E esse restaurante aqui Ele está lotado Vocês não tem noção Não tem nem mesa assim para a gente ficar Está tudo cheio Tudo cheio Nem no banheiro eu consegui Para vocês terem uma noção Porque São duas vagas de banheiro lá E um tinha uma menina pensando Estava a mãe e a irmãzinha na porta E a menina no vaso Daí a mãe perguntava assim Já terminou dela? Não Mentira, estava lá para fazer birra, mano Aí daqui a pouco começou, tipo Já era apertada Começou a entrar um monte de gente junto Ai desisto Nem consegui O Anders foi O buffet tem um negócio que tem um gelo Mas estava cheio, 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 cheio E daí Não dá nem para ficar mais o cheirinho da comida Estava muito bom Meu Deus O buffet também Eu não ia conseguir mostrar para vocês também Porque estava cheio Nem é Mas recomendo o restaurante Só que eu não comia comida Mas o cheiro estava muito bom Tchau